Olá, estamos começando mais um Conexão Empresarial pela DocuTV, canal 18 e canal 20. Estamos com o Rogério Soares de Freitas, do supermercado Soares, que estará contando para nós essa história de sucesso. Rogério, seja bem-vindo ao Conexão Empresarial. Obrigado, obrigado pela oportunidade à DocuTV. Um mercado de grande concorrência, porque você concorre com grandes supermercados, com atacadistas, concorre com portas pequenas, quitandas, com todo mundo. Como sobreviver esse mercado? Para nós descobrirmos um pouquinho dessa história do mercado atacadista, que inclusive todo mundo viu a questão do carrefour, pão de açúcar, essa grande discussão, dinheiro público do BNDES no meio, que reverteu e não deu em nada, a Bíblia Diniz agora está chupando o pirulito. Nós vamos conversar com o Rogério, que vai contar a história. Como é que começou? Como é que a sua família não tinha supermercado? Como é que vocês foram para esse ramo de supermercado? Bem, na verdade, no ano de 1993, eu trabalhei por último em uma farmácia e tinha um sonho de montar um negócio próprio. E na oportunidade, o pai vendeu um imóvel e nós conseguimos montar uma mercearia de pequeno porte, com aproximadamente 40 metros quadrados, onde iniciei no ramo de cereais, né? Mercearia. O seu pai, ele trabalhava antes como empregado? Meu pai trabalhava na Souza Cruz. Na Souza Cruz. Era aposentor, por sinal, na Souza Cruz. E, na verdade, quem começou a empresa foi eu e minha mãe. E as minhas irmãs também. Como a mercearia? Como a mercearia de 40 metros quadrados. Uma porta? É, uma porta. E, naquela oportunidade, nós começamos, fizemos o nosso trabalho e Deus foi abençoando. A sociedade de Caratinga foi nos ajudando, comprando, nos apoiando. E, depois, nós aumentamos a empresa, essa mesma mercearia, mais duas vezes, até chegar a um espaço total da área de 190 metros quadrados. Quando você fala que você começou mexendo com cereal, você tinha um tipo de produto ou você já começou com uma linha mais diversificada? Na verdade, eu trabalhei também em um supermercado quando menino. Trabalhei no supermercado cruzeiro, que foi o pioneiro aqui em Caratinga. E nós montamos já diversificado, né? A gente comprou aquelas prateleiras de metais, conforme hoje é, e montamos várias sessões. Claro que, na época, não tinha açougue, não tinha hortifruti, né? Hoje, o supermercado é bem mais completo. Mas iniciamos com um pouquinho de cada coisa. E aí, foi crescendo, você falou que essa mercearia sua, ela dobrou de tamanho? Isso em quanto tempo? Foi no espaço aí de três anos, mais ou menos, a gente aumentou por mais duas vezes essa parte física da empresa. Totalizando uma área de 190 metros quadrados. E aí, de 40 metros quadrados, você foi para 190 metros quadrados em dois anos. Quer dizer, de 93 até 96. 95, 96. 95, 96. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, que a gente, lecionando muito no curso de contabilidade, conversava muito com as pessoas que ou trabalhavam, ou eram donos do próprio negócio, e a gente acabou tendo uma experiência. Muitos empresários morrem no início, não é o caso de vocês, a história é inversa, porque, às vezes, o dinheiro que ele teria para reinvestir no negócio, ele já quer sacar para mudar o padrão de vida dele. E quando eu vejo que você diz que em dois anos, vocês mudaram de 40 metros quadrados para 190 metros quadrados, vocês, na verdade, reinvestiram continuamente no negócio. É isso? Com certeza. Todo início de qualquer empresa não é fácil, é difícil. Na verdade, você tem que conter qualquer tipo de saída extra. No nosso caso, por exemplo, o meu pai, por exemplo, ele pagava a compra de mesa dele. Embora ele fosse um sócio, a empresa estava iniciando, então a gente fazia conta em questão de tudo. Por quê? Porque a gente sabia que o nosso negócio era pequeno. Se você tomar um iogurte, você tem que vender 10, 12 para estar cobrindo aquele valor daquele que você tomou, no caso. Mas, Rogério, sabe que é interessante o que você está falando, aproveitando esse ganho seu? O que a gente vê é o seguinte, às vezes a pessoa acha que é pequeno o negócio, ele não está pensando que pode crescer. Isso é um grande mal. E dois, o pequeno, ele acha que pode misturar o que é dele pessoal com o que é do negócio. E eu vejo que um diferencial foi isso. Você expor um parâmetro para conseguir medir o resultado da minha mercearia, eu preciso que ela dê resultado, o que é nosso, o que é da mercearia e da mercearia. Isso é uma diferença importante para sucesso ou fracasso em muitas empresas. E aí você estava falando o seguinte, vocês conseguiram fazer esse controle para poder alavancar. Agora, o supermercado maior, quando vocês começaram, havia uma determinada concorrência, não é? Hoje está até maior, agora é leão matando leão, não é? Hoje devia ter leopardo no meio. Mas como é que você conseguia enfrentar um supermercado maior na questão da compra? O supermercado maior, às vezes, consegue comprar melhor. Como é que você conseguia negociar isso? Bem, na nossa época, que a gente está falando do início ainda da empresa, nós éramos pequenos realmente. Inclusive, nessa época que a gente começou, tinha um supermercado, que o Caratinga deve lembrar, que era o supermercado Diniz, que era muito próximo da padaria Líder, que era próximo também da minha empresa, onde eu comecei. Eu era muito amigo do Antônio Diniz, que era o dono do supermercado. E por essa amizade, eu tinha um respeito muito grande. E ele vendo o tamanho do meu negócio, que era muito inferior ao dele, ele me deixou trabalhar, claro que sem eu fazer um... sem afrontá-lo diretamente, em termos de preço. Eu fazia o meu negócio paralelamente, numa boa, respeitando a concorrência, respeitando a dimensão do negócio dele. E dentro daquela limitação que eu tinha de pequeno, eu fazia o meu negócio e fui prosperando, aos poucos. E como é que deu esse salto? Então, nós tínhamos uma mercearia, ela cresceu, né? E quando é que essa mercearia se transformou em supermercado? Bem, na verdade, esses números em metros quadrados que eu te posicionei, pelas leis de supermercado, o tamanho que eu mencionei não atingia um supermercado. Mas quando nós iniciamos, eu pensei em colocar o nome de supermercado Soares, porque ninguém me proibiu e depois também eu não queria mudar, eu não queria colocar Sacolão Soares, ou Mercearia Soares, ou Varejão. Quer ter dado a denotação menor. É, então eu já pensava maior. Inclusive, um fato interessante, que na época eu era aluno, colegial, eu até fiz para uma professora de português, uma redação sobre um negócio. e passado aí uns 10 anos, eu estive com essa professora, e ela falando, engraçado, Rogério, você relatou na época da redação tudo aquilo que você pensou em montar para você. E hoje, graças a Deus, você está com a empresa do jeito que você pensou. Para mim foi uma felicidade, porque eu pensava que ela nem lembrava disso. Mas realmente era um sonho de ter um negócio, e o supermercado para mim era mais viável na época, até mesmo porque, além de eu ter o conhecimento, meu pai também trabalhou 12 anos em supermercado. supermercado, a minha irmã também trabalhou 3 anos em supermercado. Então a gente já tinha uma experiência em termos de traquejo, em termos de traquejo com mercadoria. Agora a administração, aí é outra situação. E sempre foi a família lá dentro? Sempre, nós começamos em família. Você e sua mãe? Sim, nós começamos em família. Até hoje somos todos nós no mesmo negócio, eu e mais 4 irmãs, meu pai e minha mãe. E a minha esposa também, que eu não poderia deixar de mencionar, ela também trabalhou, ajudou a empresa por 10 anos, mais ou menos, e hoje ela é advogada da nossa empresa. A família conseguiu, uma empresa familiar ter sucesso, isso pressupõe uma grande união familiar, né? É, graças a Deus, a nossa família é muito unida e o caratinha todo conhece a nossa família e a gente vem crescendo a cada dia justamente por isso. A gente busca o crescimento em conjunto, todo mundo. Quer saber um pouco mais das histórias de sucesso do supermercado Soares, do Rogério, da sua família? Aguarde no próximo bloco. Obrigado.